Verde Novo é um projeto do Poder Judiciário aqui de Mato Grosso idealizado pelo Juvan da Capital, desenvolvido em cooperação técnica ainda com o município de Cuiabá e o intuito da ação, né, o Ação Verde, que é patrocinado pelo Grupo Petrópolis, responsável pela doação das mudas de árvores nativas e também frutíferas. Pra se ter uma ideia, no total vai ser destinadas 300 mil mudas pra capital até o final do programa. As ações contarão ainda com a disponibilização de uma mão de obra da empresa, que é parceira do projeto, desde que ele foi criado. Mato Grosso, com os recursos que tem em caixa, com o superávit que tem apresentado, com os recordes de arrecadação, às custas dos trabalhadores e do pequeno comércio, porque os gigantes mantêm os privilégios de sempre de isenção de impostos, arrecadou em 2020 R$ 3,8 bilhões a mais em recurso líquido disponível no caixa no dia 1º de janeiro de 2021. E nos primeiros meses desse ano já arrecadou mais de R$ 2 bilhões, além daquilo que estava previsto no orçamento. Então nós queremos que o Estado assuma essa responsabilidade. Nós estamos numa situação grave, que é a situação da pandemia, pra que essas famílias mais carentes não tenham que pagar a conta de luz e possam utilizar o recurso que utilizariam para o pagamento da conta de luz pra adquirir alimento para o seu sustento. Até porque a maioria dessas famílias, das famílias carentes do Estado de Mato Grosso, não estão tendo condições de pagar a conta de luz. A Assembleia já aprovou uma lei que assegura que a Energiza não faça corte na conta de luz, não faça o corte de luz daqueles que estão inadimplentes. Há uma possibilidade de aprovarmos parcelamento daquilo que ficar em débito nesse período, mas nós temos que isentar as famílias de baixa renda de qualquer pagamento da conta de energia elétrica até o limite de 100 kWh. Por enquanto é isso, quer saber um pouco mais? Dá um play na notícia!